E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente, eu não estou falando sobre o equipamento que está aqui na minha mão agora, mas é um equipamento que passou bastante tempo comigo e deu para fazer vários testes com ele, deu para gravar coisa com ele. Inclusive a gravação eu vou deixar para o final do vídeo para vocês ouvirem bem. Enfim, o equipamento é o pedal Joyo Oxford, ele é na cor laranja, então vocês já podem imaginar que ele é inspirado em um clássico britânico, mais precisamente os amplificadores Orange, certo? Então ele tem esse clássico de som britânico, aquele crunch britânico e tal. É um pedal que abrange desde um low gain a um high gain, né? Eu não vou dizer clean, porque o clean ele até alcança, até você consegue um som clean com ele, mas não é um clean muito bom. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível nesse vídeo, porque eu acho que nem vale a pena falar tanta coisa, mas é um pedal teoricamente simples, né? E eu achei ele bem legal, mas eu tenho algumas observações sobre ele, certo? Ele é do tipo amp-like, né? É aquele pedal que você tem para servir como um amplificador de guitarra, né? Então supostamente ele é um pré e também tem simulador de gabinete. Porém, eu digo supostamente, porque o simulador de gabinete dele é muito ruim, certo? Parece que nem tem. Então eu usei ele já direto no amplificador, né? Isso eu não vou ter como mostrar, porque eu não gravei na época e eu não estou com ele em mãos. Então eu usei ele direto no amplificador que eu tinha, no Gianni G65. E a experiência de usar ele direto no input do amplificador, ele é assim, ele tem os nobs dele, né? De grave, médio e agudo. E eles são bem responsivos, né? Com pouco ajuste você já faz uma grande diferença. Tem o volume também, o voicing e o ganho, certo? Então o voicing é um knob que eu gostei muito também, porque ele faz com que o som crunch dele saia de uma pegada mais vintage para uma pegada um pouco mais moderna. Ele não vai mudar totalmente o som, mas você vê que há uma diferença ali na nuance e tal. Então é bem útil, né? Você pode ajustar para deixar no que você prefere ali para aquela música e tal. Enfim, como eu estava falando, direto no amplificador, ele soou um pouco temperamental, né? Se é que eu posso descrever dessa forma. Tem as vezes que eu baixava um pouquinho, né? Como eu falei que os nobs são bem responsivos. Eu abaixava um pouquinho o agudo, ele já ficava muito opaco, né? O agudo, o médio e quando eu aumentava um pouquinho ele já ficava muito estridente. Então ficava sempre naquele... Mesmo mexendo um pouco, o som ficava nos extremos, né? Talvez abaixando, eu não lembro agora, mas talvez abaixando no agudo do próprio amplificador fosse uma alternativa melhor, né? Para não ficar com os agudos muito ásperos, né? Aquela coisa irritante. A outra experiência que eu tive com ele, que é a que eu vou poder mostrar, é direto na interface. Como eu venho gravando até os últimos vídeos, né? Foi na mesma pegada, assim. Direto na interface, depois colocando um simulador de gabinete apenas, né? Em vez de usar com todo o amplificador, né? Com toda uma cadeia de sinal com o amplificador virtual, eu usei apenas o gabinete virtual, né? Apenas a parte do gabinete. E, assim, nesse caso, esse pedal soou extremamente bem, assim. Vocês vão ver no final do vídeo, como eu já venho repetindo. Mas, ele ficou um pouquinho ainda... Só um pouquinho abafado. E o que eu fiz foi com um plugin de equalizador, né? Dar um boostzinho. Se eu não me engano, foi na região de 2K, né? Eu sei que foi uma região ali mais para o médio, médio-agudo, alguma coisa assim. E isso fez uma diferença muito grande, né? O pedal soou muito, muito bem. E, assim, para você ter como uma ferramenta, né? Para você gravar em casa, eu acho ele muito bom. Tendo em vista que o simulador de gabinete dele é ruim, você vai usar, né? Ele só como um pré. E aí você vai usar um simulador de gabinete virtual, ou então vai usar ele como um pedal direto no seu amplificador. Dependendo do seu amplificador, inclusive, pode até soar melhor do que o meu. Eu não pude testar em outros para ter uma certeza e tal sobre isso, né? Se em outro amplificador ele ia soar melhor. Mas isso pode acontecer. Então, é isso. É um pedal muito bom, muito barato, né? Vale a pena. E eu estou pensando em adquirir ele novamente, porque eu dou aula online. E eu queria que o som chegasse com uma distorção, né? Um som de distorção bacana para o meu aluno. Aí eu teria que pegar ele e pegar também um simulador de gabinete, né? Para que isso aconteça. Para o som chegar lá o melhor possível. Porque no caso, eu não tenho como, numa videochamada, colocar um gabinete virtual, né? Um plugin de gabinete virtual. Mas, com um outro pedal de gabinete, o som já chegaria bom. Tenho certeza que nesse caso funcionaria muito bem. Ele só não funciona bem com o som, sem um simulador de gabinete e alguma coisa desse tipo. Porque, realmente, a simulação de gabinete dele é muito ruim. Parece que nem tem. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou colocar agora para vocês ouvirem. Pronto, esse foi o som dele. Puro, né? Sem simulador de gabinete virtual e sem equalizador. E agora eu vou deixar a música para vocês ouvirem onde eu usei o simulador de gabinete. E um equalizador. Eu gravei, no caso, essa música com a guitarra da Corte. A X300... Acho que é esse o nome. Não, X250, né? Com captadores AMG passivos. Que eu gostava muito, né? Desses captadores. Gosto muito. E, além disso, eu usei os plugins da Neural, o Gojira. Mas apenas para dar... Eu acho que eu usei o Chorus em alguma parte. Eu acho que na parte mais calma que vocês vão ouvir na música, se eu não me engano, foi Chorus. Não lembro agora. Mas, com certeza, eu usei o reverb, né? Desse plugin, que eu gosto muito do reverb do Gojira. Então, nessa parte mais calma que você vai ouvir, vai estar com o reverb do plugin Gojira. Beleza? Então, é isso, né? O resto é tudo o som do pedal mesmo. E no solo, né? Lembrei agora que no solo ele foi bustado pelo pedal da Boys SD1, né? O amarelinho. Então, aí vocês vão ver também como é que ele reage bustado. E... Como no resto da música foi só o Joio Oxford e no solo, né? Foi ele bustado. Então, você já vai ter uma boa ideia de como esse pedal soa bem, né? E... Espero que vocês curtam. Qualquer coisa, vocês podem deixar um comentário aí que eu vou responder de acordo com o que eu souber, com o que eu testei e com o que eu lembro. Beleza? Então, é isso. Valeu. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.